Caixa Econômica Federal vai pagar lucros do FGTS nesse ano de 2022. Assista o vídeo e saiba se você vai receber quem tem direito e como será a distribuição dos lucros para os trabalhadores. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje eu quero falar um pouco sobre os lucros do FGTS, um dinheiro que cai todos os anos para os trabalhadores que tem ali saldo no seu FGTS em uma data estipulada por lei. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse tema, já peço que você deixe o like para que esse vídeo fique relevante e muitos trabalhadores saibam dos lucros do FGTS, aproveita também e se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Gente, nesse ano aqui vamos ter sim mais uma rodada de lucros do FGTS, eu já estou de olho aqui porque eu tenho certeza que muitos trabalhadores querem acompanhar a distribuição dos lucros, então já começamos aqui a falar sobre esse tema. Eu trouxe aqui uma reportagem, trouxe também uma lei para demonstrar para vocês que os lucros do FGTS procedem e que sim serão distribuídos, mas vamos aqui para a reportagem no decorrer do vídeo, vou mostrar para vocês que tudo isso que eu estou falando aqui também tem previsão na lei. Vem aqui o título, lucro do FGTS, o governo vai distribuir grana alta para os trabalhadores, veja como receber. E aí vem aqui, os trabalhadores com contas ativas ou inativas do FGTS receberão a distribuição dos lucros obtidos pelo fundo. A grana já tem previsão de quando começará a ser distribuída. De acordo com a expectativa inicial, os ganhos do ano passado devem ficar na casa de bilhões. A Caixa Econômica Federal deve divulgar o resultado até o final de julho, ou seja, no mês que vem. No ano passado, lá em 2021, a Caixa distribuiu aos trabalhadores 96% do lucro líquido de 2020, somando 8,1 bilhões repassados. O saldo positivo total foi de 8,5 milhões para cada 100 reais na conta do FGTS. No final de 2020, foram creditados 1,86 para o trabalhador. Gente, basicamente é o seguinte, quem que vai receber esses lucros do FGTS? Quem tem direito? Primeiro, você precisa ter saldo no seu FGTS e pouco importa se é em conta ativa ou conta inativa do FGTS. Mas tem uma data que você tem que ter esse saldo. Vamos aqui para você entender. Até o momento, os valores do lucro de 2021 ainda não foram divulgados. A gente não sabe ainda quanto que vai ser pago por trabalhador de lucros do FGTS. No entanto, considerando o montante distribuído no ano passado, referente a 2020, 8,129 bilhões, é possível estimar a nova quantia, uma vez que a variação é pequena. Nesse sentido, veja a seguir a previsão dos valores de 2021 com base no saldo disponível nas contas do FGTS de cada trabalhador até 31 de dezembro de 2020. Gente, em 2020, como é que foi a distribuição? Quem tinha R$ 2.000, R$ 37.000. Quem tinha R$ 3.000, R$ 55.000. Quem tinha R$ 20.000, R$ 372.000. Quem tinha R$ 100.000, R$ 1.800.000. Quem tem direito aos lucros? De modo geral, o pagamento do lucro do FGTS é concedido aos trabalhadores que possuem valores disponíveis em sua conta no fundo até o dia 31 de dezembro de cada ano. Quem tem direito? Trabalhadores que têm saldo no FGTS no dia 31 de dezembro desse ano de 2021, ou seja, o ano que passou. Você tem saldo no seu FGTS em 31 de dezembro de 2021, você vai receber lucros do FGTS. Logo, os titulares que tinham saldo positivo até 31 de dezembro de 2021 receberão este ano a prestação de contas do governo. Quando os lucros serão repassados em 2022? Segundo o Conselho Curador, até o dia 31 de agosto desse ano, que é hora de 2022. Gente, vamos aqui direto para a lei, que eu vou demonstrar para vocês que isso daqui tem fundamento e que tem que acontecer nesse ano. Nesse ano, a Caixa tem que pagar lucros do FGTS para você, trabalhador, que tem saldo no seu FGTS dia 31 de dezembro de 2021. Está aqui, gente. Lei 8036, que é a lei do FGTS, vem aqui dizendo O Conselho Curador, que é o Conselho Curador do FGTS, autorizará a distribuição de parte do resultado positivo oferido pelo FGTS mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores observadas as seguintes condições. Então, olha só. O Conselho Curador tem que autorizar a distribuição dos lucros do FGTS. Eles são obrigados a liberar os lucros do FGTS. E como é que vai ser esse critério, Rodrigo? A distribuição alcançará todas as contas vinculadas que apresentam saldo positivo em 31 de dezembro do exercício base. Ou seja, 31 de dezembro de 2021, você vai receber lucro. A distribuição será proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do exercício base e deverá ocorrer até 31 de agosto do ano seguinte, exercício de apuração dos resultados. Então, você tem saldo em 31 de dezembro de 2021, vai receber até 31 de agosto de 2022. Então, a gente está próximo aí. Temos aí em torno de um mês e meio a dois meses para esse dinheiro ser liberado para os trabalhadores. Então, gente, estamos aí na expectativa, estou acompanhando de perto essa questão. Quando o Conselho Curador liberar o valor que vai ser pago de lucro, a gente vai postar aqui. Já estamos aí na expectativa desse pagamento acontecer. E você, trabalhador, se inscreva no canal para você acompanhar de perto tudo sobre a distribuição dos lucros do FGTS que vai acontecer nesse ano. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Duvidas, questões, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.